Deixamos a CE040 aí para trás, pegamos essa alça aqui, estão vendo ali o Centro de Energia Eólica, em cima das dumas ali, vamos passar ao lado ali, daquilo ali. Circuito Beach Park, fazendo de leste para oeste, fazendo a favor do vento, graças a Deus né, mas não deixa de ser dificultoso. Circuito Beach Park, só para quem tem coragem viu galera, não é qualquer um não, resolvi fazer porque o número de carros parece que triplicou hoje sabe, abriram as porteiras aí das garagens aí, corre risco né, desnecessário na CE040, prefiro aumentar a quilometragem e ter mais um esforço físico do que correr um risco né, é isso aí, bora! Bora! // Tchau, tchau.